Uma grande dúvida que as pessoas têm quando vão fazer alguma festinha, algum evento mais informal, um aniversário, é saber o que servir. Eu recebo muitas perguntas sobre o que servir numa festa tipo fim de tarde ou uma festa mais informal, um aniversário à noite, enfim. Tem uma dica que eu sempre dou, que a mesa de pães, mini-sanduíches, tortas, salgadas, isso aí dá certo com tudo. Além de dar certo com o evento corporativo, que geralmente é servido em coffee break, dá certo também para aniversário. Eu preparei para o aniversário de dois aninhos da filha do meu sócio, ele me pediu para ajudar nessa parte. E eu preparei uma mesa de mini-sanduíches, mini-pães, tinha mini-pães de beterraba, de cenoura, mini-pão integral, mini-pão de leite com patês, casquinha de pizza. Tinha alguns tipos de bolos, mini-sanduíches, tem dois tipos de mini-sanduíche, mini-croação, tinha petifus, doces, enfim, tinha até opções veganas, né? Porque a mãe me pediu para colocar opções veganas. Aí tinha também suco, refrigerante, tinha até uma mesinha de café, enfim, ficou lindo, todo mundo gostou e é uma opção que dá certo para todo tipo de festa, né? Festa de adulto, festa infantil, festa fim de tarde, à noite, enfim, festa de manhã, né? Se você quiser fazer uma festa tipo um café da manhã, um brunch, dá certo também, né? A gente também fez, colocou uma carne seca, carne de sol desfiada para colocar dentro dos pãezinhos, enfim, ficou bem, bem variada e todo mundo amou. E além dessa mesa, né, tinha também a mesa do bolo com os doces, era a parte. Isso aí pode ser substituído pelo jantar, um almoço, um prato quente, se você quiser fazer só assim, também dá certo. Eu já vi várias festas assim, várias festas informais assim, fica lindo, todo mundo gosta. As pessoas mesmo se servem, você vai precisar apenas ficar repondo alguns itens que for acabando, você vai repondo, mas não tem necessidade de ficar servindo nas mesas, né? É uma boa opção por causa disso também.